Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja, a situação controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja, a situação controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã, eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã, eu creio, eu creio. E ainda que a figueira não floresça, que não haja afronto já pide, que o produto da oliveira pinta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. E ainda que a figueira não floresça, que não haja afronto já pide, que o produto da oliveira pinta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Uma expressão que seja a situação O controle é estar na palma de suas mãos O choro por uma noite mais alegria Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio O choro por uma noite mais alegria Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio E ainda que a figueira não floressa Que não haja frutos na vida Que o produto da oliveira minta Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei E ainda que a figueira não floressa Que não haja frutos na vida Que o produto da oliveira minta Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Eu creio, Deus, que não vai deixar Essa luta me matar O desespero me tomar Por mais versão que seja A situação O controle ainda está Na palma de suas mãos Glória a Deus E aí E aí Eu vou mostrar